O Arthur, por enquanto, ainda está tímido. A febre não foi embora. Sabe por que ele ficou assim? Porque o galo fofão sumiu no último fim de semana. No intervalo que eu estava estendendo roupa, fui mexendo no fim do que eu voltei e o galo já tinha sumido. Nossa equipe mostrou o caso e muitas pessoas resolveram ajudar. O fofão não foi encontrado, mas apareceram outros. Até que ele escolheu este aqui e a mamãe foi buscar. E ontem pegou esse galo e garroou, chegou em casa, não deixou os meninos pegar, não queria deixar os meninos brincar com o galo. Veio e pôs o galo aqui na mesa, põe o milho para ele. Então a gente colocou uma água e ele ficou com esse galo para lá, para cá. Isso foi antes. Agora o Arthur parece estar em fase de adaptação com o novo amiguinho. Está meio se adaptando, tanto ele como o galo também, porque para ele também é um lugar novo, um ambiente novo. Até acostumar com um monte de criança dentro de uma casa, um espaço pequeno, apertadinho. Ao galo foi dado o nome de Fofão 2, mas esta família ainda tem a esperança de que o Fofão 1 ainda seja encontrado e que o Arthur passe a ter dois galos. Esse galo é um modo dele se adaptar, dele poder ver se ele esquece, com o tempo ver se ele melhora também essa febre, porque essa febre já está preocupante. Então se tiver com o Fofão que tragam de volta, né? Ficar o Fofão 1, Fofão 2 e Arthur no meio dos dois Fofão. O Fofão 2 está fazendo a parte dele e na esperança de encontrar ainda o Fofão 1, o que todos querem é que o Arthur volte a sorrir. Fofão 2, Fofão 2 e Arthur no meio dos dois.